Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li e no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês uma receita bem prática, bem econômica e que rende muito. Na minha região é conhecida como mentira. Se você conhece a receita e aí onde você mora tem outro nome, deixa para mim nos comentários que eu vou adorar saber. Então vamos conferir a receita? E para fazer a massa da receita eu vou utilizar dois ovos inteiros, vou dar uma batidinha uma colher de café de sal uma xícara de 250 ml ou se você for utilizar a balança, 175 gramas de polvilho. Aqui estou utilizando o polvilho azedo, mas também pode ser feito com polvilho doce. Vou misturar bem Já misturei bem e aqui vai depender do tamanho dos ovos que você vai utilizar na receita. Se forem ovos grandes, nem precisa adicionar água. Agora se precisar, você pode colocar um pouquinho de água só para dar o ponto, que essa massa é bem líquida. Massa pronta. Utilizei aqui, gente, uns 20 ml de água no máximo e já atingi o ponto. Fica uma massinha bem mole, bem líquida mesmo. Essa receita, gente, vai muito bem no café da manhã, no lanche da tarde. Minha mãe fazia muito para a gente. Nem sempre você tem os ingredientes para estar fazendo aquela receita elaborada. Então essa daqui fica bem em conta. Essa receita, como a massa é bem líquida, não dá para fazer assado. Então a gente vai lá para o fogão que a gente vai fritar. Já estou aqui com uma frigideira, óleo limpo e aquecido. Não precisa ser muito quente, viu, gente? Deixei aquecendo aqui, ó, mais ou menos uns 4 minutos. Vou vir com a minha massa e com uma colher eu vou colocando. E você vai perceber que elas vão crescendo bastante. Vou virar para ficar bem fritinho dos dois lados. Já estão bem fritinhas, levemente douradas e eu vou retirar e escorrer no papel do alho. Super sequinha. E eu vou continuar fritando da mesma maneira até terminar toda a massa. E vocês vão ver que rende muito. Receita finalizada. Café servido. E olha como rendeu, gente. E antes de experimentar, quero pedir para você. Se gostou da sugestão, deixa para mim o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver receita nova. E eu vou deixar aqui embaixo também a minha fanpage lá no Facebook e no Instagram. Espero vocês lá. Agora experimentar, né, gente? E eu vou deixar aqui. E aí 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 Que lanchinho gostoso, gente Gostoso e econômico E eu dou a sugestão pra vocês, gente De fazer e consumir na hora Pra você garantir Ó, que ele fique bem crocante Porque depois de um tempo Ele vai murchando Então, faça e coma na hora Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Aquele beijo dali Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser